Olá soldados! Cadu aqui, começando mais um chumbolinação aérea. E por que que tá sem som o jogo, bicho? Ah, porque eu tô entrando no servidor agora, né, menerê? Exatamente, exata... Olha o L lá. É louco, não vai dar nem tempo de eu falar, mano. Por que que eu tô manjando dos L ainda? Eu nunca manjei, como é que eu vou manjar agora? Cuidar com a antiaérea, velho. O avião lá, tranquilo. Que porra do L. Caiu? Caiu, né? Cara, eu tô muito louco! A cara atirou. 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 O avião, o avião, o avião. Eita porra, bati, bati, bati. Caralho, fiquei preso no que, velho? Na árvore. Vamos tentar com o F-35. Vamos ver se eu tô manjando ainda do F-35. Devagar. O cara pulou. Não tem ninguém aí. Vem que eu vi. Hummm, o avião veio atrás de mim, velho. Agora eu vou tomar no cu, hein. Aí que tem que segurar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma ali. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cadu, lembra como é que vai. Lembra como é que vai, Cadu, lembra como é que vai. Ok. Do outro lado. Do outro lado. Segura, segura a velocidade. Segura a velocidade que ele tá tentando pegar você, Cadu. Ele tá tentando pegar você, Cadu. Leve ele pra base. Leve ele pra base. Caralho, o maluco saiu atrás de mim, velho. Mentira. Não tem anti-aera na base aqui? Pô, cadê a anti-aera da base, mano? Cadê a anti-aera da base, bro? Poxa, na hora que eu dou aquela freadinha. Eita porra. Cadê a anti-aera da base? Cadê a anti-aera da base? Caralho, o maluco grudou atrás de mim, velho. Cadê a anti-aera da base? Eu vou me afundar. Eu vou me afundar. Eu vou me afundar. Será que você acha que sabe mas não sabe mais o que? Não tem a mínima ideia do que você tá fazendo? Toma. Toma mais um. Vamos lá. Vai tomar. Foi a... Eita porra. Caralho, 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 caralho. Mayday, Mayday. Caralho, calma, calma. Caralho, calma. Caralho, Cadu. Desativei. Pode pular. Pular, bonitão. O cara está de extintor. Quem usa extintor, irmãozinho? Eu esqueço da velocidade. Esquecendo da velocidade. O feeling da coisa, tá ligado? No battlefield você vai jogando no feeling. Depois você aprende, você joga no feeling. O problema é quando você esquece esse feeling, tá ligado? Você perde o feeling. É o que está acontecendo comigo, velho. Aqueles aviãozinhos lá no BF-1, velho. Muito diferente. O que é que está atirando aqui? O que é que está atirando aqui? Nossa, mano. Tem uma L vindo lá. No BF-1 o que eu faria? Eu subiria que era um maluco. O que é que ela tem que pular? O que é que ela tem que pular? É o L. Eu fui até carregar o ACM de novo. Meu irmão deve carregar o ACM de novo. Onde é que ele é? Tão vendo o L aí? Não estou vendo o L não, velho. Caralho, não estou nem enxergando mais o que está acontecendo. Vamos olhar no mapa. No body. No body. Cuidado que aquela gente já era lá. Vou jogar. Vou tomar no cu. Vou tomar no cu. Eu vou tomar no cu. Oh, ela atirou o breguenete atrás. Não me viu. Ou ele está preso lá. O que é possível, tá ligado. Avistei um avião de meio. Caralho, mano. O bruto sabe jogar, velho. O bruto sabe jogar. Olha aí, velho. Aquele sempre está saindo atrás de mim, ó. Meu Deus, velho. Sabe quando que eu vou matar um cara assim? O cara não saiu do BF-4 e eu saí, irmãozinho. Vou morrer. Eu vou morrer. Agora eu morro. Pulei. Ai, quase peguei, velho. Quase peguei. Vou deixar morrer. Eu volto, velho. Eu volto, velho. Eu volto, velho. Foda, galera. Foda. Pega um cara que está jogando direto no BF-4. Você toma um pau que você nem vê. Um pauzão roliço. Eu perdi a noção. Nossa, fala sério. 62. 62. 62. 62. Vamos nós de novo, menino. Já está acabando até o round, já. Mas, tenta lembrar como é que joga. Só isso. Tenta dar aquela lembradinha. O duro é que eu não lembro o ponto futuro, mano. Eu não quero atirar. Senão eu vou ficar expotado. Abissei uma aeronave inimiga. Foi. Está puta atrás de mim já, gás. Aquela viradinha. Aquela viradinha. Malucu atrás de mim. Malucu atrás de mim. Nossa, eu vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Nossa, olha. 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 Subi. Dá uma viradinha. Malucu do dó. Ah, nem deu tempo. Eu nunca fui bom no jato. E ainda pega e deixa eu sem jogar há muito tempo, velho. Aí foderam tudo. Tem alguma coisa aqui em cima. Aqui em cima. Não estou nem vendo onde está o filho da puta. 78, né mano. 78, 78. Vai virando. Como é que esse cara está virando tanto, velho? Na moral, olha. Estou na velocidade certinha, mano. Olha isso. Estou na velocidade certinha, velho. Olha esse, fala da puta. Sumiu. Morreu, fala da puta. Porra. Estou na velocidade certinha, velho. Eu vou tirar uma cabeça de você. Desculpa por. Espera, né Cadô. Fica esperto, hein Cadô. Ai, eu estou aliviar. E eu estou aliviar o pai. Eu estou aliviar aqui. Eu vou mais para você. EU não vou terminar. Eu estou aliviar. Eu vou ficar ali a vida aqui. Eu vou parar em você. Eu eu estou aliviar. atrás de você. Virou, virou para ir no L, virou para ir no L, cadê ele? Abatei, ó. Ah, fala da porra. Espotado. Morreu. Os trejeitos ali, ó. Os trejeitos do maluco. Vou tentar ir naquele L, cadê ele? Não sei, eu estou sentindo uma dificuldade para jogar que vocês não têm ideia, mano. Não estão ligados a dificuldade que eu estou sentindo para jogar. Mais uma, mais uma. Oi, eu vou morrer por um jato. Morreu por anti-aérea, cara. Ah, voltei para o Viper, moleque. No finalzinho ainda. Só para me matar mesmo, cara. Qual é a probabilidade disso aqui dar certo? Só me responde. Qual é a probabilidade disso aqui dar certo? O maluco aqui, cara. Pego aqui, ó. Foi o... O Virgulino. Vira para a Gorf. Vira para a Gorf. Faz a cancha ar. Tá arrojado, tá arrojado, tá arrojado, tá arrojado. Tá arrojado. Opa. Vai lá, arrombada. Fica leve, fica leve. Nossa senhora, horrível. Horrível. Ó, ó. Tá caindo aqui, hein. Tá caindo a bandeira. Tá caindo a bandeira. Tá caindo a bandeira, ó. O Hotel. Esse filho da puta, ele não vai vir mais? Fala nele lá, mano. Pulou. Pulou. E já vai, 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 vai. Olha lá. Filho da puta. Sai de mim, arrombado. Daí o cara lá. Boa, moleque. Só no brilho. Mano. O que que foi isso, velho? O que que foi isso, irmão? O cara tá voando um arroz pra caralho, hein. O cara tá voando um arroz pra caralho, hein. Vai, né? Vai que pega. Vai que pega. Vai que pega. Vou dar do lado. Ele vai pegar o brother, hein. O cara tá boa ali, hein. Nossa, eu vou descer aqui, ó. O maluco ali, ó. Tá vendo? Posicionar. Vamos posicionar. Cadê, 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 cadê? Foi um. Tranquilo. Ainda disse que eu não sei jogar essa porra. Tá tirando, irmãozinho. O pãozinho ali, hein. 11 balas. Tranquilo. Onde que tem aí, né? Onde que tem aí, né? Olha os caras lá. O avião aqui. Nossa, deu 13. Fala sério, velho. Muito devagar. Muito devagar eu tô. Fala sério. É, malakóia. Tá vindo em mim, né? Errou. Errou sei lá o que que é que tava vindo ali, guys. Eu não tenho a mínima ideia do que que é que tava vindo. Charlo, vamos charlo. Caralho, que conceito que tá atendendo aí. Foi um. Mais um. Brilho. Foi. Tranquilo, tá tranquilo. Vou ter que sair, cair fora. Cair fora, mano. Cair fora, cara. O nego tá me loucando loucamente. Ô, louco, tá me loucando ainda? Fala a verdade, né, velho? Caralho. Ó, no finalzinho até deu, ó. Deu, ó. Dá uma aquecidinha, mano. Vê que a anti-área pegasse ele. Era da base, pegasse ele. Agora se falar da puta, vai encher meu saco aqui. Tá vendo? Já tá vindo, ó. Nas arendas. Ai, meu Deus, não dá dessas, não. Tá vindo, ó. Vamos ver. Olha. Olha, quem que tá me loucando? Vira aí, arrombado. Vira aí, arrombado, pra eu ver. Vou focar ele. Nossa, moleque. Dá aquela baixadinha. Dá aquela baixadinha. Tem uma ali atrás de nós. Vai daqui. Nossa. Nossa, passou na frente. Nossa, o maluco atraso. Ah, me empurrou. Vai tomar no cu, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vado do caralho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mano. Isso. Fala a verdade, né? Fala a verdade. Eu gosto mais dos aviões do BR-1. Eu não peguei o cara, tomei no cu, né, mano? Vou almoçar, velho. Almoçar, mano. Quase lambei no chão aqui, velho. O maluco não sai. Bati. Bati e bati loucamente aí. Cala aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Então é isso aí, guys. Se quiser deixar o like nesse vídeo, não esquece de compartilhar. Não esquece de me seguir nas redes sociais. O principal, entre no grupo do Facebook. É por lá que você fica sabendo as novidades do canal. Fechou? Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. Tchau.